Eu realmente percebi que eu estava perdida. Eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não tinha essa realização. Eu não tinha me encontrado. E eu falei, é aqui meu lugar. É no meio dessa terra meu lugar. É no meio dessa confusão da fazenda meu lugar. Mas o que eu, como arquiteta, poderia estar fazendo ali? Meu nome é Atena. Eu vim de Mineiros. Nós temos uma propriedade em Perolândia. Eu sou filha do Anise e da Laura, irmã do Pedro. E hoje eu sou arquiteta de formação. E hoje eu estou trabalhando com os meus pais na fazenda. O meu sonho era ter feito moda. E aí, conversando e tal. Não, não vai fazer arquitetura e tal. Por questão de... Mas faço emprego, enfim. Não que eu não goste de arquitetura. A arquitetura é linda. E assim, é muito engraçado como as pessoas falam, nossa, você é uma ótima profissional. Tá, ok. Mas o que adianta eu ser uma ótima profissional, sendo que eu não estou realizada? Sendo que eu não estou feliz? E eu vivia muito estressada. Tipo, tentando me encontrar ali. Tentando me achar. E aí, meu pai, assim, eu e meu pai nós temos algumas diferenças, mas assim, é uma pessoa que eu converso muito. E aí, meu pai um dia, a gente conversando tranquilo, assim, sentado, meu pai virou e falou assim, você perdeu a criança que você tinha dentro de você. Você perdeu o seu brilho. Cadê? Quem que é a Atena hoje? E aquele negócio mexeu muito comigo. Quando eu cheguei na Grota Lenta, eu estava totalmente perdida. O Miguel, ele foi um... Ele foi, não. Ele é um marco na minha vida muito grande. Ele foi meu divisor de águas. Ele foi a pessoa que maior me incentivou e maior me fez me conhecer. E colocou de frente comigo. E me fez tirar as barreiras que eu tinha na minha vida. E me fez me enxergar como profissional e como pessoa. E isso foi muito legal. Aquele momento eu me coloquei pra fora e falei, quem que eu sou? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero estar daqui 10 anos? Que foram as perguntas que o Miguel tinha me colocado pra eu debater comigo mesmo. E aí foi quando eu falei, poxa, eu não sei, eu tô perdida. Todo mundo fala, ah, o Miguel vai resolver seu problema. O Miguel nada mais faz que te coloca de frente com você mesmo. E faz você resolver os seus problemas. E foi quando eu cheguei no meu pé e falei, eu vou fechar meu escritório. Eu não quero mais arquitetura. Eu falei, mas o que você vai fazer? Ah, não sei. Vou embora. Não sei o que eu vou fazer ainda, não. E meu pai chegou em mim. Você quer ir pra fazenda? E aí passou, acho que passou os 4 dias. Eu cheguei, pai, eu vou. E aí, a minha mãe, ah, é porque vai dar confusão, você e seu pai, vocês vão brigar, que não sei o que. Aí ela, mas não vai ser fácil. Tá bom. Eu fui pra fazenda. Mas meu pai falou assim, você vai mudar literalmente pra fazenda. Falei, ah, vamos, né? Não tá mais naquela roupa bonita, naquele salto alto maquiado com o cabelo arrumado. Aquilo me fez respirar, aquilo me fez viver de novo. E eu falei, é aqui meu lugar. É no meio dessa terra meu lugar. As preocupações são outras. O ritmo de vida é outro. Os valores são outros. Você dá valor realmente ao que é necessário. que era a minha família. Cara, é porque é um exemplo. Meu pai é um... Profissionalmente, pessoalmente, ele é um... É um puta de um profissional pra mim. E é uma pessoa que eu me espelho. A minha mãe também é muito fantástica. Porque eu e meu pai, a gente sempre, desde criança, eu sempre tive muitos conflitos com meu pai. A gente sempre brigou muito. E eu estar hoje trabalhando com ele, pra mim, é vencer vários obstáculos. Estar partilhando do sonho dele, que é o meu sonho também, isso é muito legal. Logo que eu fui pra fazenda, estava eu, ele e minha mãe lá em casa na fazenda. Eu falei, muito obrigada. Vocês realizaram o meu sonho que eu não sabia que era o meu sonho. É estar aqui. É fazer parte disso. Obrigada por vocês sempre terem caminhado comigo. Por vocês nunca terem desistido de mim. E por vocês terem me ajudado a me encontrar. E há quatro meses, eu tenho certeza de tudo que eu quero pra mim hoje. Eu trouxe a arquitetura pra dentro da agricultura, e trouxe a agricultura pra dentro da arquitetura. Foi uma das primeiras coisas que eu já havia falando com o meu pai desde o ano passado. Falei, pai, eu quero organizar. Porque tá desorganizado, isso não tá funcionando legal. Porque às vezes a gente precisa de uma peça. Tem a peça ali, só não acha porque tá bagunçado. Aí você acaba comprando, gastando dinheiro com uma coisa que você tem. Por falta de organização. Nossa, eu tô muito feliz. Isso graças ao agrotalento. Hoje eu tenho muita gratidão pelo Miguel por tudo que ele fez por mim. O que ele tá fazendo ainda. Um dos meus objetivos hoje, depois dessa conversa com o Miguel, é fazer esse planejamento. É definir funções. Aonde eu tô, aonde eu quero chegar. O que eu vou ter que investir nisso? Qual o custo dos meus sonhos, dos meus objetivos? Meu pai, desde que a gente era criança, ele virava e falava assim, às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem uma coisa muito importante. A gente tem uns aos outros. Nós temos amor dentro de casa. Apesar de brigas, enfim, mas nós somos muito unidos. E o agrotalento me educou. Ele me mostrou os caminhos aonde eu podia seguir, que às vezes eu não conseguia enxergar. Ele veio refletindo na minha vida, quanto na arquitetura, quanto na agricultura, de uma forma muito grande. Porque tudo que eu sempre precisei, que eu fui atrás do Miguel, o Miguel me ajudou. Não me ajudou assim, me entregava de mão beijada, não. Ele falava, olha, Atena, eu acho melhor você fazer... Ele me colocava pra refletir. E me encontrei como profissional e como pessoa dentro da agricultura. Eu acho que o mais importante, você sozinho, você não caminha. Mas você tendo pessoas ao seu lado, você vai longe. Eu acho que o mais importante é 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 que o mais importante Legenda por Sônia Ruberti